Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas. Como a infelicidade pode influenciar nossos relacionamentos e comportamentos. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre colocar a culpa nos outros e serem agressivas verbalmente? Vamos explorar essa dinâmica e entender como podemos lidar com ela de forma saudável. Fique conosco até o final, porque você vai descobrir insights valiosos para melhorar suas relações pessoais e profissionais. Primeiro, vamos falar sobre o grupo íntimo, que inclui amigos próximos e familiares. Quando uma pessoa infeliz se sente confortável para ser negativa com aqueles que ama, é porque acredita que essas pessoas sempre estarão ao seu lado, independentemente de seu comportamento. Esse sentimento de aceitação incondicional muitas vezes faz com que a pessoa infeliz descarregue suas frustrações nesses indivíduos, achando que eles compreenderão suas agressões e desrespeito. No entanto, essa atitude pode desgastar a relação, causando dor e ressentimento. Agora pensemos no grupo distante, composto por conhecidos e estranhos. Para a pessoa infeliz, essas relações têm pouco valor emocional e, portanto, ela se sente à vontade para agir mal. Afinal, se não há uma conexão forte, não há motivo para arrependimento, certo? Essa perspectiva pode levar a interações superficiais e desagradáveis, prejudicando a reputação da pessoa e criando um ciclo de negatividade. Finalmente, temos o grupo intermediário, formado por amigos menos próximos e colegas de trabalho. Aqui, a pessoa infeliz tende a ser mais cuidadosa. Ela reconhece que esses relacionamentos podem trazer benefícios e conveniências e teme perdê-los. Portanto, controla seu comportamento para manter essas conexões. Isso demonstra que, apesar da infelicidade, há um discernimento estratégico na forma como a pessoa maneja suas relações sociais. Então, como podemos lidar com essa dinâmica? É crucial que as pessoas do grupo íntimo estabeleçam limites claros. Não devemos reforçar o comportamento desrespeitoso, mas sim mostrar que a convivência saudável é baseada no respeito mútuo. Se a pessoa infeliz entender que suas atitudes podem afastar aqueles que são importantes para seu equilíbrio emocional e autoestima, ela poderá começar a refletir e mudar. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!